Senhor, quando te vejo Senhor, graças e louvores Sejam dados a todo momento Quero te louvar na dor Na alegria e no sofrimento E se em meio à tripulação Eu me esquecer de ti Ilumina minhas trevas Com tua luz Vem pescador, enfrenta o mar O teu caminho não erra Vai velejando, chega cantando Na praia de Salva-Terra Vem pescador, enfrenta o mar O teu caminho não erra Vai velejando, chega cantando Na praia de Salva-Terra Despescador onde é, onde é Que toda beleza se encerra Na ilha do Marajá, meu senhor Na praia de Salva-Terra Despescador onde é, onde é Que toda beleza se encerra Na ilha do Marajá, meu senhor Na praia de Salva-Terra Quero clima brejeiro Quero cheiro de terra Eu quero água de pô-pô-pô Quero que Salva-Terra Quero clima brejeiro Quero cheiro de terra Eu quero água de pô-pô-pô Quero que Salva-Terra Na ilha do Marajá, meu senhor Na praia de Salva-Terra Quero que Salva-Terra Bom dia, compadre Jó. Bom dia, comadre. Compadre, tu não viste meu menino Miguel por aí, não? Comadre, não viste seu filho, não, comadre. Eu acho que ele está ali por uma daquelas Bahias, comadre. Vamos fazer uma oração para Nossa Senhora de Nazaré nos ajudar a encontrar seu filho, comadre. Vamos, comadre. Já até pedi a Nossa Senhora para me ajudar, compadre, mas não tem jeito. Minha Nossa Senhora, ajude meu menino Miguel onde ele estiver. Não permita que essas águas venham pegar meu menino. Proteja meu menino Miguel. Ajuda, abençoe meu menino Miguel. Faça com que ele volte para casa. Abençoe meu menino Miguel. Abençoe meu menino Miguel. Abençoe meu menino Miguel. Amém. Amém. Abençoe que cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem estão ofendidos. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrais o mal. Amém. Eres, maninho, ficou sabendo o que aconteceu com o cumpade Miguel? Não, maninho, pô, conta aí o que aconteceu, mano. Eres, maninho, a canola do cumpade Miguel afundou lá no meio da Bahia, morreram muitos pescadores, só sobrou eu, cumpade Miguel, pra contar a história, sô. Minha Nossa Senhora, fundadora do milagre. Olha o cumpade Rico vindo ali, com certeza já deve saber um pouco dessa história, sô. Bom dia, cumpade. Bom dia, cumpade. Estou vindo de minha fazenda, vim visitar o cumpade Miguel. Então, o que vocês contam de novo? O senhor não ficou sabendo da história de ontem, não, sô? Não, cumpade. Me conta o que aconteceu. Ô, cumpade Rico, o senhor acredita que a canola do cumpade Miguel afundou ontem? Só sobrou ele, sô. Mas o cumpade Miguel, que mora logo ali... É ele mesmo, cumpade Rico. Mas, rapaz, e é mesmo? Então até logo, meus cumpades, deixa eu ir lá ver como é que ele tá. Até mais, cumpade. Ainda me lembro de meu filho, que morreu naquela tempestade nas águas dessa Bahia. Guardo neste baú a rede em que fiz do que restou da vela mestra do barco em que ele estava. Hoje, me resta apenas um filho. Estou passando por mais uma angústia na alma. Só de pensar, minha virgem, no meu único filho que vive da pesca e que enfrenta todos os dias o perigo dessas tempestades. Minha virgem, a ti faça uma promessa. Ajude meu filho onde ele estiver. Não permitas que ele morra como o outro. A ti faça a minha promessa. Se poupares a vida de meu filho, cumprirei no sire em agradecimento pela graça alcançada. Mãe! Menino Miguel chegou! Mãe! Menino Miguel, milagre de Deus! Ele tá vivo! Vai dar santa, mãe! Foi ela que me salvou! Mãe! Minha mãe! O que houve, minha mãe? Fala comigo, responde, vai! Sua saúde, minha mãe, como está? Vai, minha mãe, fala comigo! Vai, mãe! Filho, fiz uma promessa a ela, mas não poderei cumprir. Mas você, meu único filho, fará por sua mãe, o vago de Miriti, e levará até o sírio de Nazaré na Capitão. Mãe! Estou indo. Não, mãe! Faça este último pedido de sua mãe. Mãe, não me deixa, mãe. Responde, minha mãe. Volta pra mim. Só é a única coisa que ainda me existe nesse mundo, mãe. Mãe! Mãe! Ô, minha mãe! Ô, meu Deus! Meu Deus! Mãe! Volta, minha mãe! Ô, meu cumpadre! Oi, companheiro! Fiquei sabendo o que aconteceu com o seu barco, só você sobreviveu! Meu cumpadre! Meu cumpadre, o que está acontecendo aqui? Minha mãe, meu cumpadre. Minha mãe está morrendo. Ai, meu Deus, e agora? Minha virgem. Calma, cumpadre, calma. Eu vou chamar o padre João, ele vai saber o que fazer. Vai sim, cumpadre, vai. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é conosco. Padre João, padre João. Oi, meu filho. Sua benção, padre João. Deus te abençoe. Padre João, estou vindo da casa do compadre Miguel. Sua mãe está passando muito mal. Você tem que ajudá-lo, vamos? Calma, meu filho. Vá na frente que eu avisarei a todos os moradores da vila. Tudo bem, padre João. Sua benção. Deus te abençoe. Coroinhas, avisem a toda a vila que a mãe de São Miguel está passando muito mal. E que todos se dirigem ao Paralá. Sim, senhor. Vamos, vamos avisar a todos da vila. Vamos, pimpa. Aí vem ele. Que bom, minha virgem. Como é, compadre? Seu benção, padre. Vamos lá parar dentro do quarto, padre. Ele está lá. Olá, São Miguel. Calma. Sua mãe agora está descansando. Vamos pôr ela na rede. Pois já avisei a todos os moradores da vila. E logo mais partiremos para o enterro dessa santa mulher. Seu padre, minha mãe tinha um último desejo. Se eu enterrasse esse quadro de Nossa Senhora junto ao corpo dela. Colocarei na rede na hora do enterro. Vamos zelar o corpo dela logo lá na capela. E depois iremos ao seu enterro. E aí Se você for algo, Deus é pro nói, Se você for algo, talvez não pode fazer aquela outra coisa. Pou pergunta sempre está no四 rox. Amém. 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 E aí, meu compadre? O que é, compadre? Era o senhor mesmo que eu estava procurando, rapaz. Isso. Vamos lá na capital comigo pagar minha promessa? Bora, meu compadre. Bora. Porque eu não estou fazendo nada, meu compadre. Bora. Pois vamos, compadre. Vamos seguir nossa viagem para eu não poder pagar minha promessa, né? Uhum. Então, toma uma doce, compadre. Essa doce quer dar boa. Deixa eu ver se ela dá boa mesmo. Ah, é ruim. Bora, compadre. Vamos. E aí, troço. Desce de cima desse barco para nós colocar ele dentro da água logo. Ô, peso que eu vim pegar para ir para Belém comigo, viu? Bora. Vamos, compadre. Vamos, compadre. Vamos, compadre. Vamos. Nós temos que remar muito para chegar bem cedo. Afinal, é promessa feita e jurada ao pé da imagem de Nossa Senhora pela minha finada mãe. O senhor é de concordar, meu compadre. Concordo, compadre. Ela fez muito bem e me convenceu. Trava o barco para cá para fazer essa finada canoa. E que o vento e a tempestade destruem os outros pescadores. Aqui nesta Bahia, compadre, tudo se enfindou. Menos eu. O senhor sabe, né? Não sei. Pois é. Não. Pega minha tachaça. Eu mesmo, compadre. Não sei contar nada. Depois que velas e machos foram arrancadas. Só sei que a canoa ficou totalmente desamparada. No meio da mais negra escuridão. E só estou contando essa história. Porque fiquei agarrado no tronco de uma árvore. Horas e horas de bubuia. Até que a maré vazante encalhou meu corpo. Bem na entrada do igarapé. Lá para nossas bandas. Mas é assim, compadre. Como a noite botou o inferno no meu caminho. O dia trouxe a providência de Deus para me salvar. Esse mesmo temporal. Medonho desconforme. Pampeiro de chuva. Vento e raio. Bateu ainda por cima da maré cheia lá para nossas bandas. Onde minha velha rezava e pensava na nossa velha canoa. Que devia de estar fazendo uma desinfeliz travessia. É, compadre. É inacreditável essa história. Não sei como aquela santa mulher morreu, meu compadre. Não sei. Inacreditável. Certas coisas, meu compadre. O senhor pensa. Trazem guardado consigo o seu destino. Aqui estamos nós. Em riba desta canoa. E não pagar esta promessa. Pois minha vida é um verdadeiro milagre. Imagine só. Que os meus companheiros. Todos eles. Bateram o pacal. E só eu. Estou vivinho para contar esta história. Agora o senhor veja. Abaixo de Deus e Nossa Senhora. Foi a minha velha mãe. E o meu finado irmão. Que rezou. Nesta mesma hora. Toma, bebe. Sai fora, moço. Nós estamos remando. Fora, bebe. Oh, ingresia. Beba, beba, beba. Não tem mais nada aqui dentro, não. Tem. Isso daqui dá muito ainda. Mais três dólares. Compado. O senhor acha então. Que esses tragos de cachaça que nós estamos bebendo. Dá mesmo para esquecer. E eu, compado. Conseguirei. Cumprir a dita promessa de minha mãe. Ah, compado. Me ajude. Eu tenho que chegar lá no carro dos milagres. Lá na capital. E tem mais, compado. Ela pediu que seja na produção. Ainda em movimento. E eu terei que acompanhar todo aquele povo. Até chegar nos pés da imagem da Virgem Santa. Vamos, compado. A hora que eu ver o pé já está aí, compado. Vamos que a capital já está bem aqui, compado. Compado, mas tem o Rubu aqui, compado. Vamos. Comadre, quanto tempo. Como você está? Estou bem, compado. Venho de Lituia. Com meu marido e meu filho para o Sírio de Nazaré. Podemos nos elogiar aqui na sua casa? Claro, comadre. A senhora e sua família são muito bem-vindas aqui. Sinta-se em casa. Obrigada, comadre. E vamos logo para o Sírio. Onde estão nossos maridos? Eles estão aí fora conversando. Oi, compado. Como é que estão as coisas lá em Itur? Rapaz, deixa eu te contar a tábua de muito difícil. Graças a Deus, as coisas aqui estão muito boas. Como o senhor sabe, eu não sou daqui, sou de Goiânia. E desde que eu me dei para cá para Belém, ó, nenhuma dificuldade aconteceu comigo. Hoje eu vim para a missa do Sírio pagar a promessa com a minha mulher e trouxe também meu filho José. Olha aqui ele. José, meu filho, venha logo aqui. Viu? Já devem ser eles. Oi, compado. Como é que você está? Estou bem, compadre. E você? Estou bem, graças a Deus. Quer saber se eu sou madrinha, filho? Pensa, madrinha. Olá, comadre Maria. Quanto tempo. Como assim, o pai? Estou bem. E você? Muito bem. Então vamos todos para a missa do Sírio? Vamos, já deve ter uma hora. Vamos. Vai ser bom, não vai? Vamos juntos. Vamos cumprir nossa promessa. Ei, padinho, padinho. O senhor disse que ia me dar cinco anos. Vou arrumar, vou arrumar. Vira, vou arrumar. Compadre, a gente sabe que a procissão começa e não tem fim. Isso todo mundo pensa. Já estou vendo os acompanhamentos, mas até agora eu não vi o bispo, o padre, as irmãs, as coroinhas. Será, compadre, que isso tudo é apenas o início da nossa caminhada? Ai, meu Deus, rende mais. Compadre, quando este povo estiver tudo unido, carne com carne, unha com unha, ombro com ombro, que olho não for mais olho, que gente não for mais gente, então, compadre, é porque está vindo o carro dos milagres. Olha esse coitado, compadre. Ele está todo doidão. Vira que nós não ficaremos com ele, não é mesmo, meu compadre? Não, meu compadre. O papel dele, seu compadre, não faz, não. Cachaça, para nós, é só lavando. Cachaça foi feito para nós trabalhar sem sofrer. Para nós sorrir na hora que não tem graça. Falou, meu compadre? Assim vai embora. Amarela cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre. Cumpadre, eu já vou pagar a dita promessa de minha mãe. Eu vou ter que roer uma pupunha até chegar no dito carro dos milagres para colocar o meu barquinho de Miriti. Vamos, compadre. Vamos tomar só mais esse gore. Vamos, cumpadre. Vamos. 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 Cumpadre! Ai! Meu compadre! Sai! Meu compadre! Cadê o senhor, meu compadre? Meu coração se põe a cantar A Virgem de Nazaré Vem naquele amor que escorreu Pra mãe de Deus, como filho de Deus Vem naquele amor que não tem graça Vem naquele amor que não tem graça E vai partir no céu Fala cobrou Fala cobrou Deus, perdoai as nossas ofensas, assim como nós, perdoamos a questão pedida. Amém. 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 Minha Nossa Senhora, não aguento mais esse calor. Essa gente toda me esmagando, meu Deus do céu. Ai, aqueles bombeiros poderiam jogar um pouco de água nessa minha boquinha linda. Eu sei onde você quer que jogue essa água. Como pode, minha amiga? Eu quero ir pra peça da Berminda, ver a Virgem no meio das flores e esse aí chega, corre e sai bem na minha frente. Eu também quero, minha irmã, mas é cada tipo de cristal que eu tenho que suportar por amor aqui. quase me esqueci, me esqueci, que o teu amor, bela por mim, bela por mim, que seja feita. Oh my God! Ele está puxando a mão! Ele vai puxar a mão, traga água pra ele! O que é que ele está puxando pra ele? Ele está puxando mal! Ele está puxando mal, o que é que ele está puxando pra ele? Lá, 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 Maria que eu quero o bem, Maria do puro amor, igual a você e ninguém, mãe pura do meu senhor, em cada mulher que eu quero o Senhor, em traço de Deus, Maria Meu Deus, quanta coisa! Um barco, uma casa, outra casa, um carro, meu Deus! Meu barquinho, quanto tempo alguém trouxe ele pra mim pra cá, uma casa, olha gente, até Cunha, e eu pensando que a minha vida estava difícil, quanta gente, dinheiro, oh meu Deus! Teu reino, que seja feita, a Tua vontade! Que seja feita, a Tua vontade! Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, o Senhor nos reúne em seu amor. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Todos, bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Ato Penitencial Senhor, nossos pecados nos afastam de vós e dos irmãos. Eles nos escravizam. Por vossa misericórdia, purificai-nos e concedei-nos a graça da conversão. Confiantes, vos pedimos perdão pelas vezes que, por causa de nosso fechamento, comprometemos a liberdade e o crescimento das pessoas que nos cercam. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Pelas vezes que fomos injustos com os pequenos e pobres, tirando deles o direito de viverem com dignidade, Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Pelas vezes que usamos nossa inteligência, nossos dons e nossas habilidades para praticar injustiça, a maldade e o pegado, Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus, Pai de misericórdia, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém! E dê-nos glória a Deus, Pai, e dê-nos glória a Deus, Santo Espírito. E dê-nos glória a Deus, Pai, e dê-nos glória a Deus, Santo Espírito. Deus, Pai, e dê-nos glória a Deus, Pai, e dê-nos glória a Deus, Santo Espírito. Mas o que é isso? O que você está fazendo aí? O que será que esse bebê está fazendo aqui, irmã? E com essas velas? Cuidado, você vai queimar o carro, seu herédio. Não estou queimando, eu só estou rezando. E o que você está fazendo com essa vela na mão perto desse monte de fita? Não vê que as flores podem pegar fogo? Olha os foguetes, seu maluco. O manco faz canete de carro e põe fogo em toda a igreja. Tira a mão de perto do dinheiro, seu ladrão. Vamos, irmã, chamar o padre policial. É muita irresponsabilidade. O que você pensa que veio fazer aqui? Irmã, não vou nem discutir contigo e perder meu tempo. Deus sabe o que eu estou fazendo aqui. Só vim rezar e vim atrás da minha promessa. É esse herédio aqui. Ei, o que você está fazendo? Você se arrependeu dos pedidos que fez a Virgem Maria? O que está acontecendo? Conte essa história, Andes, conte. Seu padre, aconteceu uma... Eu irei levar isso.